Olá, meus amores! Eu falei a vocês que a saga de uma sala não ia terminar. Eu só vou sossegar depois que eu ficar careca ou eu conseguir deixar o cabelinho do que eu quero. Mas eu acho que dessa vez a gente vai conseguir. A gente acha. Eu acabei fazendo uma champuzada. Eu ia gravar pra vocês, mas já tem vídeo aí no canal de champuzada. Acho que tem uns dois, três vídeos de champuzada. Então eu não quis fazer essa champuzada pra vocês, né? Então, como é que foi que eu fiz? Sexta-feira, a pessoa resolveu destruir o cabelo. Olha pra isso. Vamos lá. Como foi que eu fiz? Eu peguei muito de xuxinha, tá? Coloquei no cabelo e vim fazendo o ombro erré. Como assim, maluca? Era pra eu ter gravado essa página. Eu peguei e dividi o cabelo assim, mechas assim. Coloquei xuxinha. Enchi o cabelo de xuxinha, tá? Como tá aí nessa foto no cabelo de ágata. Desse jeitinho. E vim passando a champuzada. O que é a champuzada? Shampoo, pó descolorante e oxi. E, gente, eu não deixei agir muito tempo, não, tá? Eu fui olhando a tonalidade. Quando eu vi o cabelo começou a ficar fragilizado, eu retirei a champuzada. Ficou mais ou menos uns 25 a 30 minutos, né? É, é... Nessa parte, nessa faixa. E ficou assim. Vamos recuperar este cabelo depois, né? Gente, tá assim. Então eu já lavei, já fiz uma senhora reconstrução, tá? E estamos assim. Eu acho que o lado de cá ficou mais do que o de cá. Acho que é por causa mais da sombra. Né? E o cabelo... Ai, vou prender porque tá calor. Tá assim. E vamos lá. Vai pintar com tinta? Não! Vamos fazer... Ó. Misturinha com esses dois. Vou colocar um pouquinho de maçala, tá? E vou colocar um pouquinho do vermelho, tá bom? Dá essa lá. Ematizador, maçala roxo e ematizador vermelho. Gente, eu tô apaixonada por esses dois produtos. E... Vamos lá, né? Meu potinho tá aqui. Como eu falei a vocês, eu já lavei o cabelo. E... Fiz uma senhora reconstrução. Deixei o cabelo secar. Pra poder vir... Fazer. Eu vou colocar... Uma colher... De cada. Vou colocar uma colher do roxo. O cheirinho desse produto é sensacional. Gente, eu tô apaixonada por esses... Matizadores da Sauna. Não, não tô gostando muito do resultado. Tanto esse vermelho... Quanto o preto. Meu preto, aliás, já tá até acabando. E... O vermelho. Vou botar, no caso, duas colheres do vermelho. Vou botar mais do vermelho do que do roxo. Vou botar mais do que do roxo. Vou botar mais do que do roxo. E agora aqui, gente, é só misturar. Eu vou limpar a colher. Misturar e volto. Misturinha feita. Pra vocês, tá um chocolate. Pior que pra vocês, tá uma cor... De chocolate. Mas ficou... Um vermelho mais intenso, tá? Vamos lá. Eu vou separar meu cabelo. A minha gata acordou chorando, como sempre. Conseguimos colocar a vovó pra dormir de novo? Então, como eu tava falando... Vou dividir o cabelo... Em três partes, tá? E aqui não tem segredo nenhum. A gente vai passar como se estivesse passando uma hidratação normal. E aqui não tendo nenhum. Respirando o que eu tô... E aí E aí Neste E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, meninas. Coidei. Tchau. 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 Pois é, não pode sentir falta minha na cama que levanta Vamos lá falar um pouquinho da nossa misturinha, tá? Eu misturei os dois matizadores da Salon Line, gente Salon Line, parabéns pelos matizadores Estou apaixonada por esses dois produtos Gente, o que é essas duas máscaras? Maravilhosa, tá? É um dos melhores matizadores que eu já usei Dicas de passagem Eu misturei duas colheres do vermelho E uma colher do maçala roxo Que é esse daqui Os dois tem um cheirinho maravilhoso Esse daqui é a cor do meu bachão Os dois tem um cheirinho maravilhoso, super cremoso Cremosinho, cremosinho e super hidratante Esse daqui é o vermelho Que ele tem um cheirinho de frutas vermelhas Esse daqui, gente Gente, eu paguei nesses daqui Como eu fiz a shampoo usada e não usei tinta e sim matizador Eu vou ter que estar matizando meu cabelo a cada 15 dias Então o que é que acontece? Eu prefiro comprar o de 500 gramas que é um editor de cacho, tá? O de... o meu liso tem todas tonalidades também Tem vermelho, tem rosto, tem pra cabelo loiro, tem marrom Também E eu acho que custa 33 reais Quer dizer, em Salvador Na sua cidade Eu já não sei como é que fica o preço dessas belezuras Mas esses daqui são simplesmente sensacional Estou apaixonada O poder de hidratação dessa belezura é maravilhoso Gente, eu... como eu falei a vocês, né? Na hora que eu estava lá gravando Chegou o cliente e faltava uma parte Então em vez de eu deixar 5 minutos Eu acabei deixando uns 40 minutos Que a cliente veio fazer uma escova no cabelo Então eu tive que parar Colocar uma touca plástica e atender a cliente Pra vocês verem como é que foi o meu dia ontem, né? Pra atender a cliente E fiquei quase... fiquei não 40 minutos com o matizador no cabelo Quando eu tirei... Nina O cabelo estava hidratadíssimo Como assim, maluca? Gente Quando eu molhei, o cabelo desmaiava na mão da hidratação Eu tive aquela sensação que não ia precisar eu condicionar o cabelo E olha que tudo que eu faço Eu tenho que condicionar o cabelo E dessa vez, com esses matizadores Eu não precisei condicionar o cabelo, tá? Como eu falei a vocês Eu fiz uma champuzada E vim com a... fiz uma hidratação E no outro dia eu vim com a matização E olha... Apaixonada! Eu vou tentar virar pra vocês verem Eu espero que dê certo Olha isso Ai! Apaixonadinha! Apaixonada com esse resultado que deu agora Agora sim eu tô contente Agora sim eu quero que eu facho Por enquanto, né? O cabelo, é claro, vai precisar ser recuperado Porque a champuzada acabou danificando um pouquinho Como eu falei a vocês O meu medo de fazer a champuzada seria realmente isso Danificar o cabelo Mas a compensação O resultado foi excelente, tá? E eu vou trazer pra vocês Resenha Só do vermelho, tá? Em breve pra vocês Então é isso aí, meus amores Se gostaram do vídeo Não se esquece de dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Fique com Deus Bye! Que eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí